A famosa frase tamanho não é documento faz muito sentido quando se trata do porco espinho, um animal que quando pequeno pode parecer fofo e inofensivo, mas quando cresce é valente o suficiente para colocar grandes predadores no seu devido lugar. E é com este leopardo cheio de espinhos que eu vos apresento 4 momentos em que os animais mexeram com o porco espinho e se arrependeram. Vamos nessa! Número 1 – Urso É difícil imaginar um animal tão grande e imponente como o urso sendo intimidado por um simples porco espinho, mas esta filmagem não mente e mostra claramente um urso pardo fugindo de um porco espinho após ser golpeado por ele. É possível notar que o grande carnívoro se aproxima e cheira o animal, que não deve ter gostado muito da cheiradinha e decide dar um fim no relacionamento. O urso sai correndo como se tivesse visto um fantasma e só depois é notório os espinhos grudados no seu focinho. É, da próxima vez ele pensará duas vezes antes de molestar uma porquinha espinhosa. Número 2 – Leopardo Este leopardo provavelmente nunca havia visto ou conhecido um porco espinho. Isto porque ele se lançou com tudo em cima do animal e depois ficou todo espetágio de espinhos. O que muitos desconhecem é que na verdade seus espinhos são apenas pelos modificados extremamente duros. E ao contrário do que se pensa, o porco espinho não atira os seus espinhos para tudo quanto é lado. Apenas eles se desprendem facilmente do corpo do animal, prendendo-se no corpo da vítima com um simples golpe ou um chega pra lá. Neste vídeo, um leopardo não conseguiu resistir a dois porquinhos espinhosos vagando à sua frente e então decide atacar um deles. O problema é que o felino ignorou todas as probabilidades de sofrer as consequências por abraçar um porco espinho e pula em cima do animal. É possível notar que o leopardo rapidamente se senta e desiste daquela refeição. E a razão você já deve saber. Número 3. Cobra Sucuri Já imaginou desmantê-lo que seria? Uma cobra gigante engolindo um porco espinho? Pois é, isto provavelmente não iria acabar bem para nenhum dos animais. Se tratando da cobra sucuri, que mata suas presas com um aperto mortal, o porco espinho não seria uma boa escolha a se fazer. Pois além de ter espinhos, o sabor seria um tanto quanto penetrante, se é que me entendem. Esta gravação mostra uma cobra sucuri enorme com um corpo cheio de espinhos. É provável que ela se aproximou demais de um ouriço e por isso ficou nesta situação. Número 4. Pitbull O Pitbull é uma das raças de cães mais conhecidas aqui no Brasil. Mas não como um cachorro dócil e tranquilo. E sim como uma fera sanguinária, que ataca e mata seus donos e depois arranca o fígado para comer com pão. Posso ter exagerado nesta parte, mas você entendeu. O que acontece é que os Pitbulls foram programados para brigar até vencer. E por isso é um cão forte e que coloca medo em muita gente. No entanto, para muitos, os cães desta raça são incrivelmente dóceis e companheiros. Esqueci de avisar também que eles quase nunca tem medo de nada. É só prestar atenção neste vídeo onde um Pitbull ataca um porco espinho. Dá para ver que o cão está cheio de espinhos pelo corpo, mas mesmo assim ele não para de provocá-lo. Podemos concluir que o Leopardo é mais sábio do que o Pitbull. E aí, curtiu o vídeo? Deixe seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de conferir outros vídeos semelhantes que estão aparecendo aí na sua tela. Você irá gostar. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma